Olá pessoal, este é o Música Fácil. Meu nome é Paulo Serafim e neste vídeo vou ensinar para vocês os primeiros acordes para quem nunca encostou na guitarra ou no violão. Antes de começar a aprender os acordes, vamos primeiro entender um pouco melhor do violão. Este é o braço do violão. E no braço é onde a gente tem as casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim por diante. O violão geralmente tem 6 cordas, que a gente conta de baixo para cima. Primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda e sexta corda. Para montar os acordes, a gente vai usar os dedos da mão esquerda, que vão ser dedos 1, 2, 3 e 4. O primeiro acorde que nós vamos aprender é o acorde de Ré maior, que é representado pela letra D. E para montar esse acorde, a gente coloca o dedo 1 na terceira corda, segunda casa, 2 na primeira corda, segunda casa, e dedo 3 na segunda corda, terceira casa. E vamos tocar a partir da quarta corda solta. Ré maior. O segundo acorde é o acorde de Lá maior, representado pela letra A. Para montar esse acorde, a gente vai colocar o dedo 1, 2 e 3 na segunda casa, nas cordas 4, 3 e 2. E vamos tocar da quinta corda até a primeira. O terceiro acorde é o B menor com sétima. Para montar esse acorde, a gente coloca o dedo 1 na quinta corda, segunda casa, dedo 2 na terceira corda, segunda casa, e dedo 3 na primeira corda, segunda casa. E tocamos a partir da quinta corda todas as cordas. O quarto acorde é o acorde de Sol maior. Para montar esse acorde, a gente coloca o dedo 1 na quinta corda, segunda casa, dedo 2 na sexta corda, terceira casa, dedo 3 na segunda corda, terceira casa, e dedo 4 na primeira corda, terceira casa. Nesse acorde, nós vamos tocar todas as cordas. Uma grande dificuldade que eu percebo nas pessoas é a dificuldade na mudança entre os acordes. Então, para isso, eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, no acorde de Ré, quando muda para o Lá, perceba que o dedo 3 está na mesma corda. Então, para fazer essa mudança, você tira o dedo 1 e 2, escorrega o dedo 3 uma casa atrás, e coloca o dedo 1 e 2 montando o acorde de Lá maior. Do Lá para o Si, o dedo 2 vai continuar na mesma colocação, no mesmo lugar. Então, basta você subir o dedo 1 para a corda de cima e descer o dedo 3 para a corda de baixo, e você tem o Si menor. Do Si menor para o Sol, o dedo 1 fica parado na mesma posição. Então, basta mexer os outros três dedos para o Sol. De Sol para o Ré, o dedo 3 fica na mesma posição. Então, basta tirar os dedos, e daí, montar o Ré. E agora, eu vou tocar esses quatro acordes na sequência, para vocês ouvirem como é que soa. E você acha que é pouco esses quatro acordes? Dá uma olhada nesse vídeo. Essa é a banda Excess of Awesome, e veja a quantidade de hits que eles conseguiram tocar apenas com esses quatro acordes. O que você está tentando dizer é que você pode usar esses quatro acordes, repetê-los, e poupar todos os quatro acordes, é isso que você está dizendo? Sim. F*** off. Sim, f*** off, chicken, little. Just listen. Do you recognize this? Ah, yeah, that is Don't Stop Believing by Journey. That's a great song. Very original. That's a f***, check it out. My life is brilliant, my love is pure, I saw an angel of that on shore. Well, that's just two songs that are similar, that's not a good thing. Forever young, I want to be forever young. I won't hesitate, no more, no more, it cannot wait, I'm yours, this is the way you left me, I'm not pretending, no love, no hope, no glory, no happy ending, cause you were amazing. We did amazing things, if I could, and I would, I'd go wherever you will go. I'm gonna feel the love tonight, and she will be loved, yeah, she will be loved. But pictures of you, pictures of me, hung upon your wall, for the world to see. Cause I can't live, with or without you, when I fall, at your feet, you let your tears. Am I not pretty enough? Is my heart too? Agora ficou fácil tocar violão, hein? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e assine o canal. Até a próxima! T-A-SIMA TANеть TANET